A candidata, o candidato à presidência pelo Partido Unidade Popular, Léo Péricles, esteve em Aracaju no fim de semana. O mineiro concorre ao cargo pela primeira vez. A agenda de compromissos do candidato à presidência pelo Partido Unidade Popular, Léo Péricles, em Aracaju, aconteceu durante o sábado. Acompanhado de apoiadores e lideranças locais, o candidato visitou os mercados centrais da capital, onde apresentou suas propostas de governo. Entre as principais propostas estão pautas antirracistas e de melhorias na economia do país. O que a gente está mais preocupado hoje são duas questões fundamentais. A primeira é que é a primeira vez na história do Brasil que tem uma chapa 100% negra. Tanto a Samara, que é a nossa vice, lá de Natal, Rio Grande do Norte, como eu, candidatos à presidência da República. Está reservado ao povo negro os espaços sempre de violência, de maioria nos presídios, de maioria daqueles que sofrem a violência, principalmente da polícia. E agora está na hora de dar uma virada. O enfrentamento ao racismo vai se dar também por a gente estar representado nos espaços de poder. Essa é a primeira vez que o mineiro Léo Péricles entra na disputa presidencial. Ele, que é presidente nacional do Partido Unidade Popular, tem como vice Samara Martins. Nós entendemos que o povo precisa ocupar as ruas nesse dia 7 de setembro. Seguir aquele grande exemplo do povo argentino. A vice-presidenta lá da Argentina sofreu um atentado, um atentado nazifascista. E a resposta do povo lá tem que ser a mesma daqui do Brasil. Ocupar as ruas aos milhões. Assim a gente pode derrotar qualquer tentativa de golpe e avançar para ampliar a nossa democracia, que já é bastante limitada.